A CPI que apura as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ouviu hoje dois ex-integrantes do MST. A comissão aprovou também seis requerimentos, entre eles um convite para que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, seja ouvido. Nossa repórter Marina Demori tem as informações ao vivo direto de Brasília. Já tem previsão, Marina, de quando o Caiado vai à CPI do MST? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e para todos. Hoje, data e hora marcada e já vai ser amanhã essa presença, então, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, na CPI do MST, na Câmara dos Deputados. O requerimento foi aprovado na tarde dessa terça-feira, durante a sessão da CPI. Caiado, que é conhecido por ser um líder ruralista, já estava ciente desse convite antes mesmo da aprovação do requerimento e deve falar sobre o trabalho que vem sendo feito pelo governo de Goiás para impedir invasões promovidas pelo MST. O governador também deve usar a sua experiência pessoal para se posicionar contra as ações do movimento. Além do convite a Ronaldo Caiado, a CPI aprovou outros cinco requerimentos nessa terça-feira. Foram convidados a comparecer, então, a falar à CPI, aos parlamentares, dois ex-presidentes do INCRA e também especialistas na área do agronegócio. Nessa terça-feira, a CPI ouviu Neucilene Reis e Ian Xavier, que são ex-integrantes do MST. O casal relatou ter participado de invasões no Distrito Federal e disse que deixou o movimento por se sentirem como massa de manobra. Neucilene ainda acusou o MST de extorsão, ameaças e alegou que chegou a trabalhar sem receber salário. Esses convidados pediram para se retirar da sessão antes que alguns parlamentares, principalmente aqueles que fazem parte da base governista, pudessem fazer alguns questionamentos, o que acabou gerando um certo protesto e até mesmo uma confusão durante a sessão. A deputada Glaise Hoffman, por exemplo, que é presidente do PT, pediu para que o depoimento fosse desconsiderado, justificando que o depoente acusou o MST de crimes graves sem apresentar provas. Esse pedido foi rejeitado pelo presidente da CPI, deputado Coronel Zucco, mas a deputada Glaise Hoffman disse que vai recorrer, Márcio. A gente vai seguir acompanhando nessa expectativa, então, por esse terceiro dia, nessa terceira sessão de CPI do MST, que deve acontecer amanhã, então, com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Volto com você. Marina Demori, que falou com a gente ao vivo de Brasília. Fundamental colocar nessa conversa o nosso analista, Caio Junqueira. Caio, o que você pode esperar da participação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, nessa comissão parlamentar de inquérito? Bom, Márcio, basicamente, o que ele deve falar, principalmente, que deve ser importante ali para esse relatório do Ricardo Salles, é a experiência em Goiás, da relação do Estado de Goiás com o MST e também com a FNL, com os movimentos sociais pró-reforma agrária. Por quê? Porque é um Estado, vamos chamar assim, invasão zero. Tem outros Estados também que tentam levantar essa bandeira, invariavelmente ligados ali, governados, comandados por governadores à direita, próprio Estado de São Paulo também, governador Tarsísio de Freitas, próprio Minas Gerais, governador Romeu Zema. Ou seja, há um grupo de Estados e de governadores à direita que tem uma posição muito mais dura com esses movimentos que invadem propriedades rurais. E aí, essa deve ser ali a atuada do depoimento do Ronaldo Caiado, lembrando também que é um símbolo aí do movimento ruralista, uma liderança ruralista, fundou a União Democrática Ruralista, a UDR, lá atrás, chegou a ser candidato à presidência da República, ou seja, é alguém com muita história na defesa dos interesses ruralistas no Brasil. Márcio, Caio Junqueira.